Hora do recado do Telespectador! É, Gustavo País mandou uma foto ali, me chamando de chocolate também, é o País. 33, 99, 111, 14, 43, ele não resiste. É, chamar de Niquim aqui... Ah, eu achei que você não fosse voltar! Eu achei que você não fosse voltar! É... Oi, Nico, boa tarde! Estamos ligadinhos no Melhor BG aqui em Patinga. É, Nico? Ah, olha lá. A coisa complicou. O que que complicou? O que que complicou? É, Nico, a coisa complicou. Não foi dessa vez para o Galo. Falando nisso, Carlin Valencia, Germilson, Paulo César Bispo, os meninos do grupo Amigos Verdadeiros do Carapina, Elson... Ué, Elson, chato, eu penso no nome chato. Esse é chato. Eles não falaram nada no grupo. Só quando ganham, estão caladinhos. Não foi dessa vez para o Galo. Abraço para todos vocês. E manda um abraço para nós aqui, Nildo, Davi e Reginalva. O Gabigol... O Gabigol... Ô, Davi, só para você entender as gargalhadas aí, o Gabigol não resiste, né? É. Agora que eu estou vendo, por que que dá a camisa do Palmeiras? Cadê a foto dele de ontem? Estava torcendo para o Galo. O Palmeiras eliminou o Galo. Aí fica fácil torcer também, ué. Ah, qualquer que vão ganhar, ele vai... Ó, Davi, aí você me traiu, ué. Não perde nunca. É igual o Felipe. Torce para o Palmeiras. Time de Jesus, aí campeão de tudo, aí. Vencedor invicto. Próxima. Oi, Nico. Meu nome é Gislene. E sou de GV. Oi, Gislene. Gostaria de te parabenizar pelo melhor programa da hora do almoço. Ô, Gislene. Obrigado pelo carinho, meu bem. Obrigado pela cortesia, deferência ao nosso trabalho. Papai do céu, tenha nos abençoado, aí. Nico, você é nota mil. É, costuma inflar, né, Lamoneira? Fica inchado. Gislene, um beijo. É com muita simplicidade que a gente está aqui. Boa tarde, família do BG. É assim que eu chamo. Família. Tchau, família. Nico, olha eu aqui de novo. E pode vir todas as vezes. A casa é sua. Senta aí. Pode entrar. Hoje estou passando para agradecer pelo beijão que você mandou para a minha mãezinha. A dona Morena, ela vibrou. E vai vibrar de novo. Porque eu mandei um beijão. Agora eu vou mandar dois. Um. Um e meio. Dois. Ah, agora ela vai vibrar mesmo, ó. Ela te ama de paixão. E todos nós aqui de casa também. E sobre a dúvida de ontem, os pets são todos cães. Três fêmeas e um macho. Nico, você como jornalista é o melhor do mundo. Que isso, gente? Melhor até do... Confere para mim, diretor. Melhor até do que as pessoas que apresentam lá fora. Boa tarde. E because of a jornalista. Ah, eu sou melhor. Até que eu sou melhor. Alô, Amário. Amário Neto, lá do Espírito Santo. Aí, da malangação melhor do Brasil. Era do mundo. O cara falou do mundo, né? É. Nico, você como jornalista, eu vou tomar emprestado o bordão que eu criei para o meu diretor. Você é o The Best of the World. Ele é o The Best of the Plus. Super profissional e um gatão. Ah, deixa eu ler esse pedaço de novo que eu não entendi direito. E sobre a dúvida de ontem, os pets são todos cães. Três fêmeas e um macho. Nico, você como jornalista é o melhor do mundo. Super profissional e um gatão. Ah, você anota, mil. Manda beijos. Somos do Santa Helena. Essa é a Nina e a Dona Morena, minha mãe. Um beijo para a Nina e para a Dona Morena. Um beijo para você. É a Gisele Santos. Olha, o diretor falou uma observação importante. Por que o diretor, se ela me chamou de gato, como é que os cachorrinhos e os pets estão assistindo se cachorro não gosta de gato? Aqui. Ai, me dote, dog, não. Aqui é balão geral, rapaz. Aqui gato gosta de cachorro, cachorro gosta de gato. Sogra gosta de nora, nora gosta de sogra. Só na audiência do balão geral. O resto é confusão.